Nunca vou esquecer o dia em que eles nasceram, e já estão tão grandes. Esta moldura foi a EDP que me ofereceu quando fui a avó, mas tenho tantas recordações. As primeiras aventuras nos campos de férias da EDP tinham aí 5, 6 anos. Lembro-me da alegria que sentiram a primeira vez que dormiram uma noite no Museu da Eletricidade, ou numa barragem. E no final, redupiavam sempre à minha volta. Oh vó, para onde temos que voltar? É muito especial trabalhar numa empresa que tem este espírito familiar. Ah, é verdade, lembro-me quando passámos a conversar sobre barragens, depois de uma visita das rotas com a energia. Ou há muito pouco tempo, quando os meus netos vieram passar um dia no laboratório da Labeleca, onde eu trabalho, e passaram a perceber o que afinal a avó fazia. Foi muito giro. Ah, está na hora da ginástica? Está bem, eu vou já. Ok, está, tchau. E esta conciliação que a EDP faz destes dois lados da vida de todos nós, o profissional e o pessoal, é único e muito gratificante. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.